E essa a gente faz pra os corações apaixonados Sussou a pegada dos meninos Esse é assimzinho ao vivo, menina A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saio O nosso compromisso é significante É muito desgraçado fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito desgraçado fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Alô meu amigo Maurição do bairro Aeroporto A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saio O nosso compromisso é significante É muito desgraçado É muito desgraçado fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Toca nos paredões menino É mais forte que homem de ferro Quando termina um relacionamento Não sinto um pingo de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o feste Uou Mas eu não, eu não, eu não Eu não me esqueço Eu bebi ninguém Vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída O meu super poder é correr Atrás de quem só perca a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída O meu super poder é correr Atrás de quem só perca a minha vida Ninguém tem dó do super recaída Meu parceiro toque já Alô cachimbo Alô lanchinho Alô seu Francisco Toca essa aí garoto Tem gente que é mais forte que homem de ferro Quando termina um relacionamento Não sinto um pingo de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o feste Uou Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Eu bebi ninguém Vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída O meu super poder é correr Atrás de quem só perca a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída O meu super poder é correr Atrás de quem só perca a minha vida Ninguém tem dó do super recaída Isso é assistir nos teclados Vamos, nosso produções Vamos, irmãos Hoje me disseram que se veja bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu que te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo O que importa é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa é que a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa é que a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa é que a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Ei, dá sucesso menino E se assiste ao vivo É pra tocar nos paredões Bora ver o clima do Marcel CM Estúdio Inscreva-se no canal E ative as notificações Tchau Tchau